Recentemente o 18º Batalhão da Polícia Militar de Presidente Dutra recebeu um reforço no que diz ao armamento para o policiamento ostensivo realizado nas ruas da cidade. O Tenente Coronel Castro, que está aqui ao meu lado, vai trazer mais informações para a gente. Coronel, qual foi a quantidade de armamento que vocês receberam aqui para o batalhão? Nós estivemos em São Luís semana passada e trouxemos alguns armamentos de grosso calibre, no caso o fuzil 762, para reforçar o nosso policiamento, não só aqui na cidade de Presidente Dutra, mas também na cidade de São Domingos, que é entrada também para cá, para o nosso batalhão. Esse tipo de armamento traz uma maior segurança para o nosso policial no combate à criminalidade. A gente sabe que hoje as quadrilhas, principalmente essas que participam da Salta Banco, possuem armas de grosso calibre. Então a Polícia Militar também tem que fazer frente a esses bandos que vêm aterrorizando o interior do estado. O batalhão já estava tendo essa necessidade de um armamento maior? O batalhão já consta com algum tipo de armamento, de longo alcance, mas esse fuzil 762 especificamente é uma arma de grosso calibre, que o Exército, as Forças Armadas, elas usam. E nossos policiais, eles tiveram anteriormente a instrução para poder manusear esse armamento, que foi realizado essa semana, e agora estão aptos para fazer uso. Inclusive já está com as viaturas, com as guarnições. A Polícia Militar, ela está fazendo o policialmento normal, né? É, o policialmento se encontra na cidade, em Presidente Dutra e nas outras cidades. Pronto para servir a comunidade de forma geral.